Oi galera, tudo bem? Hoje o vídeo não é sobre maquiagem, vocês podem ver que eu já estou maquiada, com o olhão azul, com um pouquinho de degradê, um verde, mas na verdade hoje é pra fazer cachinhos com prancha, tá? Eu vou ensinar pra vocês como é que eu faço meus cachos com prancha, tá? Algumas meninas me perguntaram na Beauty Fair, também recebi comentários quando eu coloquei as fotos e aí decidi fazer pra vocês um vídeo como é que eu faço meus cachos com prancha, tá? A prancha que eu uso é essa, já tá ligada, eu vou desligar ela, da Inoar, tá? Ela vem com regulagem de temperatura e os cantinhos arredondados, o que é ideal pra você conseguir fazer os cachos, tá? E o cabelo fica assim, fazendo bem cacheadinho, esses cachinhos ficam pra cá e esses cachinhos pra cá, tá? Vou colocar mais fotinhos pra vocês, então acompanhe o vídeo pra saber todas as dicas e aprender como é que eu faço cachinhos com prancha. Bom galera, vamos lá, começar a gravar o nosso vídeo de fazendo cachos com uma prancha, tá? Então eu já tô com o cabelo bem penteadinho, seco, tá? Não faz com o cabelo molhado, que vai estragar todinho o seu cabelo. E aí eu vou pegar, vou dividir primeiro ele aqui em duas partes, vai ficar bem bonito pra vocês verem. E aí dividir ele em duas partes, vou deixar essa parte aqui, não vou fazê-la, vou fazer uma parte primeiro, depois a outra, tá? Por que que eu vou fazer primeiro essa parte, depois a outra? Porque aqui eu vou virar o meu cabelo pra cá, os cachos pra cá. E eu já tentei dividir e fazer as duas partes juntas e eu acabo me confundindo, sabe como é loira, né? Então não dá certo, então eu vou fazer primeiro essa parte inteira e depois eu passo pra essa, tá? Se você quiser fazer as duas partes juntas, não tem problema. E aqui eu peguei essa parte, eu vou pegar, dividir ela aqui, tá? Vou pegar, deixar essa parte de baixo separada e vou prender essa parte aqui de cima. Espero que esteja dando pra ver direitinho o que eu tô fazendo, tá? Vou fazer um coquezinho aqui, tá? Vou pegar a preguinha e tentar segurar esse cabelo. Eu vou pegar, vou ligar minha prancha, tá? Essa daqui ela liga por aqui, você vê que ela tá ligadinha e vou pôr na última temperatura, tá? A 230. Por que na maior temperatura? Porque senão os cachos não vão ficar, tá? Eles precisam ter uma temperatura bem alta, porque com aquelas pranchas que não tem regulagem de temperatura, eu já tentei fazer e não ficou tão bom, tá? Aí eu vou pegar um pouquinho de protetor térmico. Esse que eu tô usando é da Oxfri, acredito que seja isso, da Profession Online. Ele é protetor, tá? Eu tô adorando, eu já tentei usar com outros e não gostei. Eu sei muito disso. Peguei um pouquinho a mão e vou passar. Primeiro, aqui é onde eu vou fazer, tá? Passo bem dentro das pontas, meu cabelo é bem comprido. Mas um passo não coloca muito pra não ficar emplaçado, tá? Mas ele vai ajudar bastante a prancha a deslizar direitinho, tá? Você vai precisar de uma prancha assim, tá? De preferência com regulagem de temperaturas, daqui é da Inoar. O cabelo deu pra ver aí, né? Ela tem as pontas assim arredondadas, pra quê? Pra o cabelo não ficar marcado. Apesar que se você parar, mesmo com essa prancha, ele vai ficar marcado. Então, esse é um truque também, bem rapidinho, na hora que virar isso, eu vou ensinar pra vocês. Mas, então, você tem que ter uma prancha com esses cantinhos arredondados, tá? Aquelas que são retas, às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu não consigo fazer. E tem aquela pranchinha, realmente não dá pra fazer, tá? Então, eu vou pegar ela, vou começar aqui por trás, tá? Vou pegar um pedaço de cabelo, não muito grosso. Também vai precisar ser super fino, mas também não pode ser muito, muito grosso, tá? Vou virar aqui um pouquinho pra vocês verem. Aí eu vou pegar aqui a prancha, bem da raiz. E vou passar ela. Até o que já ouviu, quando tá quente, que tá levantando. E aqui atrás também tá um pouquinho úmido, um pouquinho de nada mesmo, tá? Então, vim, aqueci a mecha, tá? Se você quiser o cabelo liso, já tá ok. Se não, a gente vai fazer o cachinho. E como é que a gente vai fazer o cachinho? A gente vai encaixar ela aqui. Vamos virar, e virou e já desceu ela. Porque se você ficar com ela parada, ela vai marcar. E aí você vai descendo aos poucos, tá vendo? E, voilá. Cachinho. Pronto. Tá? Vocês já se dar uma deitadinha assim com a mão. E pra trás. Vou fazer outro cachinho pra vocês verem. Vendo aqui, peguei a mão na mecha. Tá? Vendo bem desde a raiz aqui, porque a minha raiz, ela não é nisso, tá? Se você tiver feito uma escova, você não precisa se preocupar também. Ou se você já tiver o cabelo liso. Como a minha raiz não é muito lisa, então eu tô fazendo isso pra ela ficar bem linda, tá? Bem, fica bem linda. Aí, vim. Já girei. E vou descendo. Devagarzinho, sem pressa. Mas também não parando pra ele não marcar, tá? E, voilá. Vou outro cachinho pra vocês. Bem bonitinho. Tá? Dão uma deitadinha com a mão. Pra ficar bonitinho. E, pra trás, eu vou só terminar de fazer essa parte aqui de baixo. Vou fazer já uma parte de cima. Quando tiver aqui na frente, eu volto pra vocês verem ficar um vídeo muito longo. E aí, depois eu vou fazer essa parte também desse lado com vocês. Ok? Acho que já deu pra ter uma ideia. Bom, eu tô terminando já essa parte da frente. Bem na hora. Começa a gravar fogo, é ótimo. Aí, eu vou pegar de novo, ó. Tô fazendo só essa parte da frente que eu tenho que ver. Vamos lá. Foi, na mancha. Foi, na mancha. E aí, virei já. Vou baixando pra não marcar. Aqui na franja, eu tomo cuidado de não fazer muito em cima. Pra não ficar volumoso, tá? E faço umas mexinhas mais finas, tá vendo? Porque é o que vai dar o detalhe. Gente, é muito fácil fazer. Eu achava, assim, super difícil. E a primeira vez que eu fiz isso, me achei ainda complicado. Nossa, isso não é fácil. Só depois de fazer, assim, segunda, terceira vez, foi nossa. Isso era tão fácil que eu não sabia fazer. Eu achava que era um bicho de sete cabeças. E não. Batei aqui na mancha. Vem aqui. Virei. Vou pegar pra fazer o acabamento. Dessa franjinha. Vou pegar um pedacinho do outro cachinho que ficou aqui. Tá vendo? Esse aqui não ficou tão direitinho. Mas também não ficou... Não ficou bem. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui no... Em cima. Aí, no mesmo. Vem aqui no finzinho da mecha. Então, virei já. E, voilá. Dou uma soltadinha aqui. Vou pegar o cartão pra cima. E, assim. Vou mostrar pra vocês os outros cachinhos que eu fiz. Ficaram todos bem na ponta. Acho que dá pra vocês verem, né? Bem na ponta. Bem bonitinhos, tá? Agora a gente vai fazer do outro lado. Do outro lado é a mesma coisa. Só muda o lado aqui. Fazer esse lado. Agora, faço a mesma coisa. Vem aqui. Separo. Tá? Partido o cabelo. Giro. Faço um copinho pra não me atrapalhar. Fico super, super grata assim, né? Se deram tá amando. Fiz o copinho de prendo aqui. Opa! Desigurou. Também eu quero prender um pouco o cabelo, que eu tenho com uma fresinha minuscola, né? Só eu. Aí, fiz assim. Vou pegar novamente o protetor térmico. Um pouquinho de protetor térmico. Passo bem aqui nas pontinhas, tá vendo? Uma caprichada aqui nas pontas. Vocês podem ver que ele não ficou ressecado, não ficou... Que ele feio, né? Cabelo feio, de quem faz, né? Um estilo palha, assim. Não ficou. Ficou bem legal. Por causa do protetor térmico, tá? Isso. Aí, vou pegar de novo. Aqui do comecinho, deixa eu só ligar a prancha que eu tinha se ligado. Colocar de novo no duzentos térmico. Dá uma limpadinha na mão, tá? Eu tenho uma toalhinha aqui do lado. Porque a mão escorregadia por causa do protetor térmico. E, às vezes, corre o risco da prancha. Dá uma deslizada, assim, na sua mão. Pode acabar te queimando, te machucando. Então, é bom. Sempre dá uma... Uma olhadinha, tá? Dá uma limpadinha na mão. Pra não ficar com a mão tão melecada. Aí, vem o fio. Mesma coisa, tá vendo? Pegar uma mecha. Essa parte aqui é da piscina. Pra cá. Ó, vem daqui, bem de trás. Passa o olho todo. E acabou. Aí, eu vim. Ele tava virando pra cá, eu vou virar pra cá. Já giro aqui a prancha. E vou fazendo o mesmo. E vou virar. E aí, eu vou fazer o mesmo. E aí, eu vou buscar o cachinho. Tá aqui. Vira. Dá uma enroladinha no dedo, se você quiser. E tá o cachinho. Passa. Outro cachinho pra vocês verem agora o lado certinho de novo, tá? A gente pega aqui uma parte ou um pedaço que não é assim. Uma beleza. Pronto. Pendei aqui, ó. Passei a prancha. Gente, meu cabelo é muito comprido. Não dá pra mostrar ele inteiro, né gente? E aí, você vai ter que ter um pouquinho de paciência. Deixa eu ver se consigo dar uma levantadinha pra vocês verem como ele fica. Tá? Vou ver assim. E aí. Vira. Bem encaixinho. Se você quiser ele bem assim, você tá vendo? Ela fica assim, com a prancha. Ele fica bem, bem certinho. Vou fazer mais um aqui pra vocês verem. Muito fácil, né gente? Não tem segredo, juro. É isso. Passei a prancha. Venho aqui. Pra trás. Giro a prancha. E ponho, tá vendo? Deixa você achar que o cabelo tá muito pra lá. Passo assim. Gente, eu vou desligar de novo, senão o vídeo vai ficar gigante. Vou fazer essa parte. Quando eu tiver a prancha de novo, que nem eu fiz dessa, eu volto pra gente só finalizar. Bom, galera. Vou finalizar aqui a prancha só pra vocês verem como é que fica o final, tá? Eu fiz aqui os meus cachinhos. E vou colocando pra trás. Venho aqui. Seria uma mecha. Desde a rainha, dou uma francha aqui na rainha e desço. Venho aqui de novo. Coloquei pra trás. Virei a prancha. Deixo ela meio levantadinha. E aqui só finalizar. Olha só como ficou. Espero que esteja bem pra vocês verem. Direitinho. E pronto. Dou uma soltadinha aqui também. Eu não quero ir muito. E é isso, gente. Olha, super fácil. Aqui os cabelos fechados. Eu voltei aqui pra vocês também. E agora eu vou pegar só pra finalizar, tá? Vou pegar um pouquinho do óleo de argão da Enoir também, que eu adoro. Vou colocar um pouquinho. Aí é pouquinho mesmo, tá? Na palada. Então, se você tiver o cabelo muito fino, aí eu não indico fazer, tá? Você pode até passar um spray pra fixar. Isso aí. Já eu venho, tá vendo? E dou uma laçadinha assim. Com o óleo. Que se você passar assim, ele vai sair. Dou uma baçadinha aqui no frio. E faço a mesma coisa do outro lado, tá, gente? Eu vou finalizar o vídeo pra ele não ficar muito comprido, senão, já viu, né? Ninguém gosta de assistir vídeos imensos. Mas eu acho que deu pra ver. Eu vou deixar bastante fotinho lá pra vocês, tá? De como fica o cabelo todo cacheadinho. Mas fotinhos bem detalhadas. E se você quiser encontrar essa prancha, ou esse óleo, ou outros produtos da Enoir, é só você acessar o Beleza na web. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? E todos os leitores podem correr lá. Tem essa prancha, tem produtinhos da Enoir. Tem vários perfumes, tem vários outros produtos. É uma empresa super confiável e chega rapidinho na sua casa, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau.